MÚSICA É do Benfica! Frédéric Costas! Apareceu ao segundo posto! E de cabeça! Envio para o fundo da rede do Santa Clara! Minuto 10 nesta primeira parte! Cruzamento de Enzo Fernandes! Pola teleguiada para a cabeça de Orstedes! Está inaugurado o marcador, Gonçalo! Precisamente um grande passo de Enzo Fernandes, campeão do mundo, com muita peso e medida para a cabeça de Arsumis, que não teve dificuldades em colocar a bola no fundo da baliza da equipa do Santa Clara. Ainda ao minuto 9 está feito o primeiro golo do jogo e para a equipa forasteira, Benfica a vencer por uma bola a zero. E Vítor Martins, lá vai o alemão, levanta a cabeça, abre o esférico tudo para o lado esquerdo, domina Grimaldo, mete a bola no relevado, encara MT, faz o cruzamento, bola para a zona do meio, quem aparece é Gonçalo Ramos, dá a bola para Florentino, Florentino para Enzo, Enzo desmarcação para Grimaldo, cruzamento, um rebate e gola! Benfica! Gol! É do Benfica! Pistoleiro! Gonçalo Ramos! A ponta de lança! A fazer o décimo segundo golo no campeonato! Tudo fácil para a equipa do Benfica! Desmarcação de Grimaldo à esquerda, cruzamento e Gonçalo Ramos! A molhada só para fazer o segundo, Gonçalo! Exatamente, Flávio Veríssimo, aguardava pela confirmação por parte do vídeo-árbitro para saber a posição regular de Gonçalo Ramos, confirma-se, bom cruzamento na esquerda do suspeito do costume, Grimaldo tinha Gonçalo Ramos dentro da pequena área, foi só encostar para fazer o segundo golo do Sport Lisboa e Benfica! Agora com 16... ...Franco e Gonçalo Borges, o quarta partida será Luís Godinho, o árbitro internacional, auxiliado por Rui Teixeira e Pedro Mota, quarto árbitro Pedro Ramalho, o VAR Vasco Santos e Sérgio Jesus, estamos a cerca de 55 minutos, a ponta bem iniciada! Gol! 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 É do Benfica! Gonçalo! Guedes! Do regresso ao Benfica, seis anos e quatro dias depois, fleteu dentro da área para o meio, a bola sofreu ainda um desvio após o remate e parou no fundo das redes de Gabriel Batista, Gonçalo! E está feito o terceiro para o Benfica, bancadas ao rubro aqui no estádio de São Miguel, adepes do Benfica a maioria, ora remate como disseste e bem de Gonçalo Guedes, a bola tocou ainda em Paulo Henrique, o único açoriano no plantel, não sei se o gol vai ser validado a Gonçalo Guedes ou ao açoriano Paulo Henrique, de qualquer forma, terceiro gol da equipa do Benfica, há 10 minutos para o final, está praticamente confirmada a vitória forasteira do Sport Lisboa e Benfica, nesta deslocação aos Açores. Minuto 80 da partida.